Música Alô amigos, olha, estamos começando mais um programa de frente com o Leno. Eleitor, está chegando o momento da decisão importante das nossas vidas, que é escolher quem vai nos representar na Câmara de Vereadores e também na Prefeitura Municipal. Nós temos 218 candidatos cadastrados pelo TRE que disputam uma das 13 vagas de vereador. A nossa equipe de produção analisou todos esses candidatos e selecionamos aqui os mais qualificados para ser um representante à altura dessa cidade tão importante que a gente ama tanto, que é Senador Caneda. E entre esses nomes aí qualificados, nós estamos apresentando para você nessa entrevista o Marcos Confiança. O número dele é o 30030, muito fácil, 30030 Marcos Confiança. Com certeza, até no nome ele traz aquilo que você busca e eu busco, ter confiança nos nossos representantes. Quero agradecer a sua participação aqui, Marcos. Seja bem-vindo à Alô TV e com certeza agradecer também a sua disponibilidade para apresentar para o nosso eleitor as suas propostas. Seja bem-vindo, muito obrigado. Lendo, eu que agradeço. Senador Caneda, cidade, população de Senador Caneda, está aqui diante de vocês, Marcos Confiança. Um jovem, me considero jovem, sou maranhense, nascido na cidade de Amarante do Maranhão, tenho 41 anos, sou casado, tenho dois filhos, Mariana e Marcos Filho, estão juntos nessa caminhada. Senador Caneda, hoje sim, tem um jovem, um empresário que se colocou à disposição para estar trazendo novas propostas, novos pensamentos para a nossa cidade. Lendo, eu tenho sim o melhor projeto para a cidade de Senador Caneda. Muito bem, esse é Marcos Confiança, empresário, empreendedor, uma pessoa que está buscando pela primeira vez colocar o seu nome à disposição, eleitor. E a gente sabe, tem muita gente que está aí que só está lá com benefício próprio. É hora de você, eleitor, dar oportunidade para quem quer fazer o novo, quem quer fazer diferente. E a gente está junto, cobrando depois de quem foi eleito. Por isso, anote aí as propostas do Marcos Confiança nessa entrevista, nós vamos falar dos projetos dele. Mas antes disso, Marcos, eu queria te dar a oportunidade, na Câmara 2 ali, de você contar um pouquinho da sua história com o Senador Canedo. Você, como disse, é um jovem, né, que está aí trabalhando, investindo, empreendendo no nosso município. Conta um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui, nesse momento, sendo candidato a vereador, como você chegou em Senador Canedo, quem é o Marcos Confiança? Lendo, Marcos Confiança é, como eu já tinha te falado, é empresário, casado, tem dois filhos. Hoje, em Senador Canedo, eu tenho 23 anos que estou na cidade. 23 anos, um tempo razoável diante de uma cidade jovem, né? Exatamente. Então, o Senador Canedo, há 23 anos atrás, eu desembarquei aqui, costumo falar que eu sou um retirante, pessoa que veio do Maranhão, pessoa que veio realmente para desbravar. E a gente está aí colocando o nome à disposição, Lendo, simplesmente para ser o diferente. Se eu contar a minha história de vida para vocês, quem me conhece sabe muito bem dela, não conhecia ninguém no estado de Goiás, vim sozinho, coloquei o nome aqui na cravada, no Senador Canedo, ao montar uma pequena empresa ali na Dom Emanuel. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de falar que entrei em 90% das casas do Senador Canedo para atender você, que foi ali e virou parceiro da Confiança Portas, que está ali atendendo há 16 anos, no mesmo endereço, com o mesmo CNPJ, com vários funcionários que já passaram por lá, vários que fizeram amigos nossos. Nós não somos empresários para montar a empresa e levar tudo ao pé da letra. Nós montamos uma empresa para montar, sim, uma grande família canedense. Hoje a gente tem o prazer em falar que já passaram mais de 280 funcionários pela empresa, a gente não teve o desprazer de ter nenhum, nenhum deles foi na justiça para levar a gente lá, para ter algum outro tipo de contenda. Todos são amigos nossos até hoje. Então, a gente está muito preparado, Lendo, muito preparado mesmo, com nome limpo, nome transparente. Toda casa que eu bato na porta, a pessoa já conhece. Marcos Confiança é aquele rapaz que chegou no Senador Canedo em 2001, que fez amizade, que conquistou a cidade, que está, sim, preparado para estar representando essa população de nordestinos, população de goianos. Nós estamos aqui à disposição, Lendo. Muito bem, esse é o Marcos Confiança, 30-0-30. Olha que bacana, né? Quando a gente vê essas histórias inspiradoras, histórias de vitória, da pessoa que acreditou no seu sonho, que se empenhou, que dedicou e transformou hoje em uma grande empresa. Portas Confiança, todo mundo que chega em Senador Canedo, é a porta de entrada, literalmente, da cidade. Um time lá, quero mandar um abraço para o pessoal lá, a sua equipe da Portas Confiança, que sempre nos atende com muita presteza, com muito profissionalismo, com materiais de altíssima qualidade. Fazendo até um merchan aqui, depois você manda o Pix, viu? Tá bom. A Portas Confiança, você precisa conhecer, você que é construtor, que ainda não conhece, na hora de escolher o material para a sua obra, na hora de escolher os móveis aí da sua casa, vá lá na Portas Confiança, que é do meu amigo Marcos, que pela primeira vez está colocando o nome dele aí, empresário bem-sucedido, Marcos. E é claro que essa pergunta fica até inevitável. Você que está ali consolidado com a sua empresa, com o seu time, fazendo um bom trabalho, reconhecidamente o grande empresário da cidade, por que você decidiu colocar o seu nome à disposição do eleitor? Está cansado da prática política que a gente vem assistindo aí, senador Canedo? Simplesmente isso, Leno. Nós cansamos de ser representado por pessoas que não têm qualificação para isso. Hoje eu entendo, 90% da cidade entende isso, isso é muito importante trazer isso à população, entende que precisa renovar. Nós temos em vista aí que vários vereadores que existem na nossa cidade estão lá perpetuando por muito tempo o mandato deles. E a gente trouxe sim o nome, a experiência em gestão pública, em gestão privada, em gestão empresarial, para senador Canedo ter opção. Nós colocamos o nome à disposição por isso, porque a gente entende que boa parte da população não é representada, tendo em vista que algo em torno de 50% da cidade de senador Canedo, ela é de nordestinos e não tem uma parte da administração pública... Direcionada para esse público. Direcionada para esse público. É verdade. Então a gente veio abraçar essa causa, trazer novas culturas para senador Canedo, tendo em vista que os nordestinos têm culturas demais, que têm que ser expostas no nosso município. Tendo em vista que a doutora Cristiane Pina também, abraçando a nossa causa, que ela é nordestina também, ela veio e agregou muito na nossa campanha, porque foi um abraço solidário mesmo, um abraço da candidatura do Marcos Confiança, 30-0-30, com a doutora Cristiane Pina, 77, juntou dois nordestinos com pensamentos iguais, pensamento em trazer o social para a nossa cidade, e implementar mesmo a importância do nordestino em senador Canedo. Isso é muito importante. O senador Canedo só cresce por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque com certeza eu fico imaginando a cabeça daquelas pessoas que estão nos assistindo. Muito bem colocadas essas suas pontuações. E é claro que as pessoas ficam querendo saber. Quais já são aí que você está estudando esse caso, você que sente na pele esse desejo de valorizar a cultura nordestina, que é riquíssima, como você disse aí, é uma cultura realmente que traz o Brasil aí como identidade, o Nordeste, do nosso país. Quais seriam os projetos mesmo para fazer essa valorização? Olha, os principais projetos é o espaço cultural. Trazer, sim, a Secretaria da Cultura para a administração pública de senador Canedo. Hoje a gente não tem essa administração de senador Canedo. A gente não vê essa festividade que é, que o povo nordestino é muito folclórico, é muito festivo, e a gente não vê esse senador Canedo. E isso traz, inclusive, divisas. Traz, aquece o comércio, o hotel, a questão das pessoas que podem estar fazendo ali naquele festival que a gente vê tão rico lá no Nordeste, trazer, seria uma dessas ideias? A ideia é essa. Eu tenho um projeto da Casa de Apoio Aconchego Bom Jesus. A gente vai implementar esse projeto em senador Canedo. Deus nos abençoando com esse mandato, teremos, sim, um representante nordestino, um representante que vai trazer a cultura nordestina dentro dessa Casa de Apoio. Ela vai funcionar, Lênor, já vou aproveitar, já vou logo direcionar aqui. Fica boa tarde. Para todos os ganchos que a gente vai pegando, são 42 modalidades na Casa de Apoio. Uma das principais é trazer a cultura de volta para o senador Canedo. A cultura nordestina, a cultura goiana também, porque ela não existe em senador Canedo. Eu não percebo isso. Eu estou na rua, eu acompanho bastantes eventos do senador Canedo, mas eu não vejo nada cultural. Muito difícil. A administração nossa hoje, a gente entende que para ter, sim, uma divulgação melhor e um projeto executável, tem que ter a junção do Legislativo com o Executivo. Não existe esse senador Canedo. 23 anos que eu moro aqui, sempre houve um apartheid. Cada um para cada lado. E o vereador quer uma coisa, o prefeito quer outra. Isso é muito ruim. O jogo de interesse, na realidade. O jogo de interesse. Isso é muito ruim para a nossa cidade. Se não me der, eu não voto. Se der, eu voto. Exatamente. Infelizmente, ele está falando a verdade, viu, gente? Essa é a cultura. É uma prática que a gente vê que algumas pessoas, a gente nunca pode generalizar. Exatamente. Que tem pessoas lá que tem, com certeza, mérito para continuar representando? Tem. Mas a grande maioria, infelizmente, está lá em benefício próprio. Isso eu tenho que concordar com você, buscando qual é aí a sua vantagem que ele vai levar para poder fazer. E o cidadão fica à mercê disso. Por isso que a casa de apoio, ela não vai depender da prefeitura, ela não vai depender de vereador, ela vai depender exclusivamente de um único nordestino, colocou numa exposição, ganhou a eleição, a casa já nasce forte, federada na FEMPEG, já vai estar lá na FEMPEG, a federação da Mickey Pinqueira, empresa do estado de Goiás. A gente tem todas as aberturas possíveis, Leandro, para captar recursos, para essa casa existir sem depender da prefeitura, sem depender de um projeto de vereadores. Simplesmente criamos o CNPJ e vamos cadastrar as pessoas com qualidade, classificação, direcionamento de profissionalismo. Ninguém vai colocar uma pessoa que nunca dirigiu um ônibus para ele entrar nele e dirigir. A gente vai direcionar as coisas. Na saúde vai ter uma pessoa que é formada na saúde, na educação a mesma coisa, na parte da CEPLAN um engenheiro. Ou seja, é uma casa de apoio realmente que vai atender as diversas áreas. Diversas áreas. São 42 modalidades. Eu estou conversando aqui com o Marcos Confiança, ele é candidato a vereador pela primeira vez, senador Caneda, é empresário, muito bem sucedido no município e resolveu colocar o seu nome aí à disposição. Já falou aqui das suas bandeiras culturais, da valorização do grande número de nordestinos que nós temos aqui no nosso município. E, ó, o número dele é muito fácil. 30, 0, 30. E eu tenho 30 segundos de intervalo com recado importante do Tribunal Superior Eleitoral para você que vai às urnas do dia 6 de outubro fazer valer o seu voto de forma consciente. E eu já volto, que eu quero saber quais são os projetos dele também. Para a saúde, para a educação, para a cultura, ele já falou, né? Para a educação e para a saúde, que são, com certeza, gargalos importantes. E tem também a segurança pública. É as perguntas que eu faço para ele. 30 segundos de intervalo. 30, 0, 30 é o número dele. Fique ligado. Juntas, podemos mudar a história. Alô, amigos, estamos de volta. Viu aí? A Justiça Eleitoral está preparando esse grande momento para que você, eleitor, tenha consciência, tenha segurança na hora do seu voto. Muito obrigado aos amigos aí do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, sempre ligadinhos aqui na programação da Alô TV, com essas dicas importantes para o eleitor. E eu estou aqui recebendo no bate-papo de hoje de frente com o Leno o empresário, candidato a vereador Marcos Confiança. Ele que é lá o diretor da Portas Confiança, que presta o serviço de excelência na nossa sociedade e coloca o seu nome pela primeira vez à disposição para nos representar lá na Câmara de Vereadores. Como eu disse no início dessa entrevista, nós fizemos uma seleção, fomos pesquisar aí o currículo de cada um dos candidatos que nós estamos aqui apresentando para você votar com qualidade e com consciência no dia 6 de outubro. Marcos Confiança, 30, 0, 30. Quais são as suas propostas aí para melhorar a educação no nosso município, para poder ajudar aí o próximo prefeito ou prefeita a fazer um trabalho melhor aí na área da saúde e também da segurança pública? Essas três importantes áreas, quais serão aí as suas atuações? Lendo, ajudar a próxima prefeita, doutora Cristiane Pima, 77. Vamos lá, na área da educação, a gente está preparado para criar novas vagas de creches, CMEIs, valorizar melhor os professores, o nosso servidor público que realmente, na última gestão, teve muita dificuldade, tendo em vista que foram várias greves, a gente acompanhou, a gente foi solidário com você, professor, com você, servidor da área da educação, e sabe sim que você merece mais do que o que foi proposto para você no último mandato. Você merece sim ter uma escola melhor, uma segurança melhor dentro das escolas, ter várias novas escolas em Senado do Canedo, Isso é o que a gente precisa, nós não podemos continuar com essa demanda de alunos fora da escola, das salas de aula, fora das escolas, por não termos uma quantidade de professor adequada, uma quantidade de sala de aula adequada, tendo em vista que a gente traz o exemplo da escola militar de Senador Canedo. Uma escola totalmente segura, uma escola totalmente significativa para o Estado de Goiás, existe dentro de Senador Canedo uma escola que ela é reconhecida a nível nacional, gente. Dentro de Senador Canedo, ela tem que ser exemplo para as demais escolas, municipais e estaduais. Marcos Confiança vai lutar, já tem a palavra do deputado Júlio Pina, por uma nova escola militar em Senador Canedo. Nós sabemos da demanda que existe, a quantidade de alunos que querem ingressar naquela instituição de ensino, e a gente sabe sim que devemos e temos a obrigação de correr atrás, de propor essa situação ao governador do Estado. O deputado está lá de portas abertas, abraçou nosso projeto, transformar aquele espaço que era a antiga prefeitura, numa escola militar. Ali seria um local perfeito para a gente ser exemplo, realmente, para o restante do país, ver que Senador Canedo se preocupa com a educação da sua população, dos seus jovens, das suas crianças. Então a gente depende muito disso. Ganharmos a eleição, estarmos ali disparados, correndo atrás, para trazer essas novas benfeitorias para o nosso município, que merece muito, viu, Lendo? Merece demais, nossa cidade carece disso. Educação é tudo. 30-0-30, é o livro dele, Marcos Confiança. Precisa do seu voto para poder chegar lá e executar tudo isso que ele está comprometendo com você, eleitor. E na saúde, candidato? Na saúde, a gente depende muito de várias outras demandas, que não são só do município. A gente carece de estar lá no Congresso, atrás do presidente, carece de estar à procura do nosso governador, que sempre apoiou a cidade. Isso é fato. Nós temos um governador que é exemplo para o restante do país, como um dos melhores na área da saúde, tendo em vista que ele é médico. Então, hoje, na saúde do Senador Canedo, a gente também tem que valorizar melhor o servidor público que está naquela área, criar um novo concurso público para a área da saúde, porque, infelizmente, nosso município está muito defasado. A área da saúde nossa, nós temos poucos profissionais e os poucos que têm ainda são mal remunerados, por isso a gente tem um atendimento muito deficiente na área da saúde. Não é culpa do funcionário, é culpa da quantidade de pessoas que eles têm para atender. Nós temos a certeza que nossa cidade cresceu muito, é a cidade que mais cresce no país, é a cidade que o desenvolvimento não acompanhou. Infelizmente, foi isso. A gente tem muita demanda para pouquíssima mão de obra para ser executada nessa parte da saúde nossa. Devemos, sim, qualificar os nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, trazer novos médicos para o nosso município, porque o gargalo é muito grande para a quantidade de funcionários que tem para coordenar essa Secretaria de Saúde, para coordenar a saúde do nosso município. Precisamos de mão de obras urgentes para o senador Caneto nessa área. Muito bem, propostas conscientes, bem pensadas, isso mostra, eleitor, o preparo do candidato que busca aqui se apresentar para você. E eu continuo falando para você, olha, vote com consciência, entre nas redes sociais do candidato, avalie ali a sua conduta, o seu histórico, para que você não se arrependa depois de quatro anos, não vendo o seu voto. Vote com consciência, é muito importante, é a decisão da educação do seu filho, da segurança da sua família, sabe? É isso que nós precisamos naquela Câmara de Vereadores, de pessoas com essa capacidade. Para a gente encerrar esse bloco, Marcos, você que é empresário, tem uma loja grande ali na avenida e absorve ali, é claro, também nas suas reuniões que você está fazendo aí com o eleitor, a demanda pela segurança pública também. Quais seriam aí as suas propostas para melhorar a segurança? A segurança pública do senador Canedo, hoje, ela sim, ela é privilegiada. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o nosso governador, ele resolveu 90% dentro das demandas que existiam dentro dos municípios goianos, não só do senador Canedo. Então, a proposta para a segurança pública, a gente tem que sim, colocar novos métodos de segurança dentro das escolas. Dentro da escola, fora da escola, nos portões das escolas. Hoje, a gente percebe que há sim uma grande quantidade de jovens que vai para a escola, que não tem segurança, nem dentro e nem nos portões das escolas. a gente precisa colocar uma segurança adequada, treinada. Específica. Específica. Exatamente. A palavra é essa. Específica. Porque tem muita demanda no nosso município. A própria tecnologia pode ser um aliado às câmeras, um rastreamento ali, uma triagem daqueles profissionais, dos alunos. Até para a pessoa detectar quando chega um estranho por ali, fica fácil, né? Exatamente. Sempre a gente vai tocar, vai bater nessa tecla, lendo, que a escola é uma segunda casa do aluno. E se essa segunda casa não tiver uma segurança, não tiver uma qualidade boa de ensino, não tiver ali professores preparados, uma segurança, igual nós estamos falando, específica para cuidar da segurança dos alunos, eles ficam vulneráveis. E se a gente tem certeza do que está falando, que a gente acompanhou várias coisas do nosso município que acontecem, a gente vai relatar aqui para vocês que na escola do Morado do Morro ali, a gente passa por dificuldades ali. E a gente vê que não tem essa segurança que a gente precisa. A gente precisa colocar especificamente, canalizar uma parte da segurança pública, não sei se da polícia militar ou se da própria guarda municipal, para estar ali fiscalizando, olhando, tirando aquelas pessoas como você falou, pessoas estranhas que estão próximas da escola, no ambiente escolar. Isso é muito importante ressaltar, porque as pessoas falam assim, ah, mas o vereador só tem que criar a lei, só tem que legislar e só tem que fiscalizar. Mas se o vereador fiscalizar com eficiência, vai sobrar recursos para comprar novas viaturas, vai sobrar recursos para abrir concurso para a guarda e aumentar o efetivo. E outra coisa que ele falou que no outro bloco muito importante, que é buscar nos deputados estaduais, dos deputados federais, as emendas impositivas para poder ter o recurso para que o senhor possa aprovar o projeto lá na Câmara e destinar. Falar, ó, eu consegui uma emenda aqui de um milhão de reais, essa emenda aqui é para comprar cinco viaturas para fortalecer ali a segurança no comércio, por exemplo. Ou seja, basta ter vontade de criatividade, não é isso? É verdade, isso é fato. Eu só queria pegar um gancho aqui, e trazer à população do senador Canedo também o nosso projeto da Liga de Esportes Amadores. A gente tem um projeto magnífico, totalmente executável, totalmente montado, pautado, bonitinho para você, que é atleta amador do senador Canedo. Vamos formar a nossa Liga de Esportes Amadores do Senador Canedo para vocês, sim, ter um representante, ter lá uma segurança física, uma segurança financeira para você, que é atleta, que é praticante de esportes amador do senador Canedo. Viu, Lennon? A gente não poderia deixar passar batido essa parte também da população do senador Canedo, que é totalmente desassistida da Secretaria de Esportes. A gente tem um sonho de, sim, coordenar a Secretaria de Esportes também do senador Canedo para isso, para a gente monitorar toda a população do senador Canedo que pratica esporte. Se você se machucar, se você for federado na nossa associação, na nossa Liga, você não vai ficar desamparado, meu amigo, você pode ter certeza. quem conhece os projetos do Marcos Confiança sabe do potencial que é a Liga de Esportes amador do senador Canedo. A Secretaria de Esportes tem recurso para isso e a gente vai colocar em prática na nossa cidade. Até para usar melhor as estruturas que nós já temos, o estádio ali, belíssimo, que poderia estar comportando esse tipo de apoio de projeto. Parabéns, são projetos muito importantes, o nome dele é Marcos Confiança, o número é 30-0-30. mais 30 segundos de intervalo com mais um recado da Justiça Eleitoral para você e eu já volto com o último bloco dessa entrevista. Fique ligado, fique na melhor. Alô TV, 15 anos com você. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de frente com o Leno Silva. Esteve aqui o Marcos Confiança. Ele é empresário, empreendedor, gerador de emprego do nosso município e com certeza um vitorioso. Contou a história dele aqui de trajetória de vida, que chegou, acreditou num sonho, acreditou num projeto e está aí. Um grande empresário que agora coloca o seu nome a primeira vez para ser o nosso representante na Câmara de Vereadores. Marcos, eu queria agradecer a sua participação aqui e te parabenizar pela coragem de enfrentar aqui as câmeras da verdade que é a Alô TV para trazer as suas propostas, seus projetos para que o eleitor possa votar com consciência no dia 6 de outubro e o número dele é muito fácil, anote aí, é 30-030. Marcos, a câmera, mais uma vez, à sua disposição, a câmera 2 aqui do nosso estúdio para que você possa fazer os seus agradecimentos e, é claro, pedir o seu voto ao eleitor para que no dia 6 de outubro você conquiste essa prerrogativa de ser o nosso representante lá na Câmara e, com certeza, tenho convicção que você será um grande representante e nós estaremos lá para aplaudir, mas também para cobrar quando for preciso para que a nossa cidade que a gente ama tanto possa continuar avançando. Muito obrigado pela presença e fique à vontade. Blenda, eu quero agradecer a minha família, minha esposa que agarrou junto comigo, estamos nessa luta juntos, quero agradecer a população do senador Canedo que abraçou a causa, você que se colocou à disposição para ser a linha de frente do Marcos Confiança, você que se colocou à disposição para estar nessa caminhada junto comigo, eu estou agradecendo a você de coração. 90% da nossa cidade do senador Canedo hoje conhece Marcos Confiança é por causa de você, você que abraçou a causa, abraçou o nome Marcos Confiança, você evangélico, você católico, qualquer pessoa de religião que seja, abraçou, veio junto com o Marcos, veio para a campanha, estamos firmes, é por você. Hoje o Marcos Confiança tem os melhores representantes na petição de voto na cidade do senador Canedo. O número é 30030, eu estou com a doutora Cristiane Pina também, que é o número 77, a nossa prefeita junto com o vereador Marcos Confiança, dois nordestinos em senador Canedo é o melhor para a cidade. Gente, forte abraço, muito obrigado e vamos à luta. Até domingo. É isso aí, obrigado Marcos Confiança, pela confiança aqui no nosso trabalho, em trazer aqui as suas propostas, a gente fica muito satisfeito porque o eleitor está tendo a oportunidade de escolher com qualidade quem vai nos representar na Câmara de Vereadores. Mais uma vez, vote consciente, não venda o seu voto, não barganhe o seu voto, não entregue cheque em branco para quem vai sentar lá e vai ter quatro anos aí e depois não tem como você reclamar, porque você vendeu. Então, vote consciente, denuncie a compra de voto, a justiça eleitoral está aí para punir essas pessoas que ousam ainda ter esse tipo de atitude, corromper o eleitor através aí de benefícios, né? O benefício cidadão é o que você vai conquistar de projetos importantes para a nossa cidade. Então, vote consciente, com muita alegria, apresentamos aqui o Marcos Confiança para você, 30030 é o número dele. Quero agradecer aqui a nossa equipe que sempre está a postos para trazer a qualidade da informação para você. São 15 anos aqui na cidade do Senador Canedo trazendo a informação de confiança é aqui na Alô TV, Marcos, mais uma vez obrigado, um grande abraço a todos vocês que acompanharam essa entrevista. 6 de outubro está chegando, é a hora do voto, vote consciente. Até a próxima, Alô TV, os melhores estão aqui. Se afronte para votar, prepare seu coração que vem aí a eleição. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas. Confirme onde você vai votar, leve um documento com foto, deixe seu celular no local indicado e pode levar uma colinha com os números dos candidatos. Vote para vereadora ou vereador e depois para prefeita ou prefeito. Para quem veio até aqui, só faltou o pililili. Justiça Eleitoral, a justiça e a democracia.